Uraca, vamos ao que interessa, nesse tempo vai ter um passo. Isso é, peraí, vamos lá que dá lata. E fala um pouco dessa, com peça, com papel alumínio mesmo? É verdade, é um papel chumbo, ele é o parente do alumínio, né? Esse papel é muito usado para a embalagem de bombom, né? Ele eu acho que fica mais fino, o trabalho... Ele é mais delicado do papel alumínio? Mais delicado, é, a gente vai ver aqui no decorrer que ele imita uma folha de ouro, uma folha de prata, só que ele tem uma consistência um pouquinho, mas ele é mais consistente. É ele que dá esse efeito todo, né? Nós vamos trabalhar com as pastas de modelagem, né, da Aquarela Brasil, tanto a pasta quanto a prata, né? E vamos jogar o pó de grafite para dar esse ar envelhecido nela. Ficou muito bonito, hein? Bacana, né? Como é que a gente começa, então? Vamos lá, vamos lá. O básico de sempre, né, a gente vai dar uma demão de branco, né, com a PVA da Aquarela A.